Eu vivia política no interior. Política no interior é diferente, meu amigo. Política no interior é assim. Eu não voto em você, minha pau. Eu não voto em você, que eu não gosto nem de você, nem da sua família, seu pau no c... E pisa aqui na minha casa de novo, pisa! Pai, se o senhor votar em mim, eu lhe dou um milheiro de telha. Tá feito, meu patrão? E deixa um santinha aí, pra não esquecer o número. Pode deixar aqui em casa, amanhã de tarde. Eu não vou estar aqui, não vou estar trabalhando. Mas meus meninos vão estar aqui, eles recebem aí pra mim. Ganhou o voto. Convenceu, né? E menino é bicho besta. Então acredito, quando a gente era criança, a gente brincava de colecionar o santinho dos caras. Aí tinha que ver quem tinha mais santinho. E o que é que valia? Valia se o cara era vereador, deputado, presidente. Por exemplo, se o cara tivesse dois santinhos do Lula, que é o presidente, e tivesse quatro santinhos de senador, quem ganhava era o santinho do Lula, porque era o maior, né, meu patrão? Os caras faziam os comícios, só dava menino, só dava criança. Ontem a gente fez um comício pra duas mil pessoas. Mil e oitocentos meninos. Aí passava os carros de som jogando o santinho, jogando as bolas do Paraíba. E os meninos tudo assim embaixo, olhando. Aí tem as paródias. O que não pode faltar em política de interior é as paródias das músicas. O cara pegava um monte de chocolate, né, do Naldo, tava bombando. Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz. Aí fazia. José Joaquim é um homem do povo, ele é demais. Ele fez muitas estradas e ainda quer fazer mais. Vota nele que vem mais. Prepara e volta agora nas... Sei lá. Socorro do povo. Porque sempre tem uns candidatos assim, né, socorro do povo. Tem um que eu sempre achei muito engraçado, que eu não sei de qual lugar que ele é. Eu sei que é o Lobão. Tem uma paródia assim, ó. Meu voto é do Lobão. Meu voto é do Lobão. Política é bicho engraçado, mano. Se eu fosse político, eu ia criar um projeto de lei pra ser preso. Gente que come pizza de garfo e faca. Gente que coloca o arroz por cima do feijão. E gente que fala zap zap. Eu tenho ódio. Teve um juiz aí que bloqueou o WhatsApp. Eu tenho quase certeza que é porque alguém chegou perto dele e disse assim, ó. Rapaz, passa aí teu zap zap. Ele falou é o quê? Teu zap zap, rapaz. Passa aí, anota aí o zap zap. Josimar, bloqueia essa porra de WhatsApp. Gente, fala o app. Fala o aplicativo de mandar mensagens instantâneas. Não zap zap não, cara. E é um exercício do cidadão, cara, ir lá votar, né? Eu sempre tenho aquelas coisas tipo assim, o futuro do país está nas suas mãos. E eu não gosto muito de votar porque tem que pegar fila. E eu odeio fila. Porque fila, me lembra aquele momento que eu tava na fila do supermercado com a minha mãe? Ela ficava aqui, ó. Fica aqui guardando lugar na fila que eu vou buscar uma farinha ali e eu já volto. Só que essa farinha parece que ela foi plantar a mandioca, descascar, moer, botar no forno, peneirar. E eu vou olhando pra trás e nada da minha mãe. E o pessoal da fila andando e a fila andando, a fila andando e eu chegando perto e eu com o carrinho de compra lotado. Parece que não chega a minha vez. E moça, é porque minha mãe foi menos em comprar uma farinha. A senhora vai passando aí, tem como a senhora ir passando aí, que ela chega aqui. E a moça passando e me olhando. Mãe, é mãe, mãe. Mãe chega lá, eu tenho pra instituir meu ano pra pagar, mãe. E não importa, mesmo que ela não saia pra buscar farinha, mesmo que seja só pagar uma conta normal. Minha mãe tem um negócio que é o seguinte, toda vez que ela tá numa fila, ela faz amizade com a fila toda. Vou fila devagar, né, mulher? Antigamente a gente vinha aqui, era bem rapidinho, né? Tu trabalha na creche, né? Ela fica conversando e eu fico aqui na merda. E minha mãe fila é o seguinte, se ela não faz amizade na fila, ela encontra uma amizade na fila. Parece que ela marca de se encontrar lá. Mulher, passa lá em casa hoje? Ô, mulher, não dá não, hoje eu tenho que fazer compra. Mulher, eu também vou fazer compra. Pois pronto, mulher, fechou, a gente se encontra lá. Pois pronto, compra o refeirante que eu compro a coxinha e a gente lança lá na fila do caixa. Uh, arrasou, rapaz. O interior tem muito isso, muita carreata. E aí os carros um atrás do outro. E a música é pro lado de cá. Vai pro lado, vai, vai, vai. E pula, 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 lado de cá. E os prefeitos liberam os postos de gasolina pra galera abastecer, o pé da moto e do carro ir pra carreata. Tem gente que não vai nem votar no cara, ele vai pro posto, abastece, adesiva a moto. Passa 10 minutinhos ali na carreata, vai pra casa que tu aí que desenchei. Na eleição vota no outro. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, carreata, eu acho que é o seguinte, é o dia que não existe regras. Simplesmente a cidade não tem lei. Porque o que vai de gente em cima de uma pop 100. Você vai olhando e você não consegue contar. Umas seis pessoas em cima de uma pop. Cada uma com uma bandeira. Porra, é tanta pampa com gente em cima. T20, S10, com gente em cima. Os véi em cima, pulando, os véi em. Em casa nem caminha, dentro de casa, andando nas costas. Na carreata tá em cima, pulando. Ih! Eu vou até no 49! E no interior sempre tem um babão que fica na porta de casa contando os carros que tá passando. Terminou a carreata, ele corre pro comitê. Olha, passou 46 carros do 49. Babão tem em todo lugar. Tem pra contar os carros e tem em cima do palanque no dia do comício. No dia do comício sempre tem um babão. Pra quem não conhece um babão no comício, é aquele cara que fica no palanque, do lado do prefeito. E toda vez que o prefeito fala uma frase de efeito, ele grita, é verdade. E o povo todo grita junto. Neste dia, quero lhe dizer que se eu ganhar, não vai haver mais nem um buraco nas ruas desta cidade. É verdade! Já se passaram muito tempo de mamata, de subtração do dinheiro público. É verdade! Agora eu vou falar a verdade. Quem se diverte em política de interior é criança. Não tem cor melhor do que um cartaz de um político pra gente desenhar dentro de podre, não, cara. Fazer bigode, velho, botar um oi preto, emendar a sobrancelha, não tem cor melhor, não. É felicidade demais pra uma criança pegar rabeto nos carros que vai passando na carreata. E nem vota, mas ele não tá nem aí. Toda carreata tem que estar em cima de um carro. Se der três bandeiras de três partidas, ele fica... E ele acha bom. De um tempo que tinha o showmício. Showmício, showmício era o seguinte. Acabava o comício, tinha uma festa. Meu amigo, pra ganhar o voto do povo, era levar uma banda boa, cara. Os cabos levavam malas sem alça, moleca sem vergonha, calcinha preta. Quem levava a melhor banda, ganhava, pô. O cara trouxeram quem? Calcinha preta. É, mas tu é dois, lotou, hein? Lotou. E os outros, trouxeram quem? Wesley Safadão. Pronto, ganhou, ganhou. Diz comercial de televisão. Comercial de televisão, eu achei engraçado. Porque tem uns candidatos muito avulsos. E eles não sabem falar com a câmera. Eles não tem... Sabe? Meu nome é Jefferson da Cacimba. Meu número é 47698. Tote em... O cara não termina nem o voto em mim que os cara corta. Não tem tempo. Tem uns candidatos que tem que falar tão ligeiro que tem que falar assim, ó. Meu número é 39997. Eu sou um candidato muito indicado em casa em suspeito de dengue. Só. Também sempre tem uns artistas que deixaram de ser famosos, sabe? Já caíram no esquecimento. Mas eles querem voltar sendo políticos. E eles sempre vêm acompanhados com um slogan de merda. Meu nome é Jamilton 777. Sou ex-jogador do Bragantino. Por uma cidade mais esportiva. E é coisa. Em política de interior, todo político ele vem com um sobrenome que ele escolheu. Tipo, ele é conhecido por uma coisa que ele faz. Então ele pega essa coisa que ele faz pra tornar ele mais popular. Tipo assim, o nome do candidato é Genildo da Cocada. Tereza da Funerária. Chegar pra senhora e falar assim, minha senhora, é o seguinte. Seu filho acabou de falecer. Que filho? Tá aqui o RG dele, ó. João Paulo Pereira da Costa. Não, o João Paulo não conhece nenhum João Paulo Pereira da Costa, não. A galera chamava ele de Joãozinho das Melancia. Oh, meu Deus! O meu filho morreu! Aí é que a pessoa se toca. Agora, meu patrão, você quer ver briga feia? É fale na cara de uma pessoa do interior que o candidato dela não presta. Tu vai votar... Tu não é uma minha amiga, não. Tu vai votar ele fulano. Meu Deus do céu, esse cara é bom. Esse abestado não presta. Vai saber governar o quê? Tu tá ficando é doido? Olha, tu vem na minha casa pra falar do meu candidato. Candidato que fala é candidato no interior. Do meu candidato! Mulher, te acalma, minha irmã. Tu nem vota, tu tem 14 anos. Por quê? Ai, mesmo. Porque no interior é assim. Você nem vota, mas você toma um partido tão forte. Você briga por uma pessoa que não vai fazer merda nenhuma por você. E eles brigam e cada um tem seu motivo. Tchau, tchau. Só o tempo. Tchau, tchau. Tchau.